Bom, a gente teve também, claro, um dos grandes momentos do ano nos videogames foi o vazamento do GTA 6, né? E a gente fez programa falando sobre, a gente falou muito sobre o GTA, teve muita coisa sobre o GTA 6 e... E a gente comenta em um dos episódios sobre se seria possível ter a Disney no GTA 6. Bota aí. Disney. É um tipo um teatro a céu aberto, né? Que as pessoas sentam aí. Não parece? Pode ter um show na Disney. Não, eu ia falar que tem um que as... Na Disney? Não, eu ia falar que tem um que as... Galera, olha só. Até arrepiei, viu? Ah, não? Você acha que é? Não, é porque é assim. Ah, seria muito foda ter os parques. Imagina. Eu já ia comparar com SeaWorld. Porque tem os barcos passando no fundo ali, eu não sei. Pois é. Não, olha só que coisa louca. Que assim, só para vocês entenderem, Vice City é Miami, tá? E nesses vazamentos, confirma o Vice City. A gente vai chegar lá. Mas, Miami, né? É... É... Flórida, Orlando. E Orlando nós temos a Disney. Vamos lembrar que o GTA V é Los Angeles, mas tem uma área de... A parte... Tem lá Los Angeles inteira, mas a maior parte do mapa não é Los Angeles, entende? Então, um pedaço gigantesco que sei lá quantas cidades que são aquilo ali, mas só que da parte mais... Rural. Então, né? É... É a parte rural. É muito possível que eles... A gente fazia a Rockstar fazer a versão deles da Disney, que coisa de maluco. Não, é porque assim, você tem lá o Porto de Santa Mônica. Tem. E a gente já foi naquele porto e tem coisas que são idênticas ali. Sim, sim. Mas eles não fizeram o Parque Universal no GTA V e nem o da Disney que fica na Rai. Então, mas aí eu acho que não dá para fazer ipsis literis por conta de propriedade intelectual. Então, criar a própria versão... Mas não tem um parque, né? No GTA V. Não, só tem aquele... É todo do Pier. Tem a Monta Rússia, tem o... Oh, legal, hein? É, e que assim... Disney, GTA, cara. Não, cara, porque assim... É que eles iam alopar. Eles têm... O que acontece? A Rockstar tem o Mickey deles, né? Tem. Tem o Mickey lá, paródia. Tem a paródia, isso. Que é bizarrão também e tal. Mas não só tem o Mickey, mas tem o Halo fake, tem toda uma história de anime fake lá dentro. Então assim, para eles fazerem um parque temático, essas coisas que eles já inventaram e adicionarem outras coisas, ia ser incrível. Ia ser incrível. Ia ser um parque paródia. É, ia ser um parque paródia. Podia ser até... Assim, podia ser só um parque, mas que meio que fizesse paródia de todos os parques da Disney, né? E Universal, pega tudo ali, bota os castelos... Não, seria incrível. Mas aí a gente depois apurou que Orlando é um pouco longe demais. É longe, é longe. É, são cinco horas, quatro horas de viagem de carro. Depende do tamanho que eles querem fazer. Porque é só, no GTA San Andrés, bota Los Angeles, São Francisco e Las Vegas, que uma é distante da outra. É verdade. E você faz em três minutos. É, pega o helicóptero ali, você vai... E vai tudo. Cara, é muito louco. O GTA Trilogy foi tão cagado, né? O que aconteceu? O GTA San Andrés foi tão bem feito, um negócio tão à frente do seu tempo. Que assim, cara, você tava muito perto de Las Vegas e tal, e você não percebia isso. O jeito que eles construíram... Porque o GTA San Andrés, o remake, remake não, remaster, aquela merda, saiu sem ter o... Como é que é o nome? É, o fog. O fog, né? Então assim, você chegava em Los Santos e voava com o helicóptero, você via Las Vegas inteira ali do lado. Tipo, você perde toda a dimensão da distância. Não camuflavam. Não camuflavam, sabe por quê? Que é aquele negócio, né? Quando você, com nossos olhos, a gente olha pra uma coisa, quanto mais distante tem, pior fica pra gente ver. E no jogo eles tiraram isso. Sabe o que é? Então foi horrível. Nem isso. Tirou a magia. Tirou total, cara. Entendeu? Tirou a magia. Depois fazer a lista de remessas que ficaram pior que o jogo original. Esse ano tem vários. Não tem como. Ah, isso aí é isso que você vai mostrar? Olha lá. Olha isso, que coisa bizarra, cara. Nossa senhora, mas aí é horrível mesmo. Horrível. Olha aqui que tira a magia. Lembra daquele bug do San Andreas que você ia na academia e aí entrava no teto e ia pra uma cidade fantasma? Aham. Lembra desse bug aí? É um glitch, né? E eu lembro que quando o San Andreas saiu, lá em... Lá no começo dos anos 2000. Esse jogo é maravilhoso. Né? 2005. 2004, acho. É, 2004. 2003, 2002 o GTA 3. Aliás, 2001 GTA 3, 2002 vai ser 2004. Cara, eu lembro que todo mundo aqui quando foi jogar, né? Vocês se lembram? Claro. Era uma... Era um estado. Era um... Aham. Aí na nossa cabeça, tipo, caramba, é um estado. Peraí. Tem Las Venturas, San Fierro e Los Santos. Caramba, são três cidades conectadas. Ainda tinha a parte rural lá. É, ainda tinha a parte rural. E aí, tipo, não, mas você tem que pegar a estrada pra ir pra gente. Era um nível de realismo. Você queria pegar a estrada. Você queria fazer a... Você queria usar a viagem rápida. Entendeu? Você queria ter a ideia de estar imerso num estado. Cara, foi muito incrível. E essa magia eles tiraram bem nesse remaster. Lendário. Pois é, lendário. Tchau, 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 tchau Obrigado.